Ei, vocês querem assistir filmes, animes, séries e desenhos no geral? Bate aí o Cine! Diariamente eu recebo muitos comentários de inscritos dizendo que baixaram e não se arrependeram. Gente, é muito bom mesmo! E eu também tenho, então garanto que é bem bacana. E lá também tem canais de filmes populares, o Cine Kids, o Cine Sports, Globo, canais de transmissão ao vivo, ESPN, Sport TV e outros. O link pra download está tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Aproveitem! Bom galera, hoje eu estou aqui para reagir a alguns memes de Roblox junto com vocês, então é isso? Esse é o vídeo de hoje, sinto muito. Tá, parei. Só peço que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal se ainda não são inscritos. E é isso. É isso aí. É bem isso aí mesmo. Bora lá. Eu nunca vou te passar a perna. Eu não estou acreditando. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você está rindo? Você está rindo? Tenta me matar, juro. É muito legal. Cara, o que é isso? Essa garota está precisando de ajuda. Tô tentando levantar, mas a vida não deixa. Fui procurar meme de Roblox e acabei saindo com uma crise existencial. Que frio na barriga. Véio, esses caras não estão bem. Se é tu é doença, vai se tratar. Tá com problema. Coisa feia. Sua mãe sabe disso? Morrendo discretamente. Eu até ia julgar, mas ela tá na escola, então... Eu entendo. O cara morreu fazendo bananeira. Ô, véio, que maldade. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Chega, já tô cansado. Ué, você não era cadeirante? Isso é preconceito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Deus, se você existe, me salva. Ah, agora ela lembrou de Deus. É, realmente. Faça tudo. Férias no Rio de Janeiro. Isso é mentira e é preconceito. Porque eu moro aqui no Rio e não acontece... Ah! Pobre é quem me chama. Gordinho da moto. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Que creme tu usa? Só se for depilató. Bom dia. Seja bem-vinda ao Hospital São Bento. Sua doença, nosso aumento. Entrei para ver memes do Roblox e saí vendo fatos. É verdade. Belo argumento. Porém... Vrum, vrum! E deixa passando fome e come na minha frente? Vamos chamar o Conselho Tutelar, galera. E as pontes, pontes, estão lascados. Estão lascados, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Você é louco, criança feinha? Puxou o tubo. Tamo indo com Deus. Ah, não. Ela escreveu Deus com D minúsculo e virou um sapo. Meus dias estão meio corridos. Deus, foi ela que começou. Bom, galera. Mas então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De vez em quando eu trago um vídeo assim. Mas é meio raro. Então aproveitem. Sabia, não? E é isso. Eu confesso que eu gostei muito do meme do Vrum, vrum. Eu vou fazer de novo. Vrum, vrum. Mas então é isso então. Então é isso então e tchau. Não vou embora ainda porque o vídeo acabou. Não tá sabendo? Acabei de avisar. Isso me irrita. Isso me deixa nervoso. Tá, agora acabou mesmo. Tchau. 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 Tchau.